Boa tarde gente, pra você que não me conhece, meu nome é Amanda Velas, eu sou Pastry Chef e esse é o nosso canal de receitas. A nossa receita de hoje é um pão delicioso, a gente vai fazer um pão de leite. É um pão tipo aqueles pisnaguinhas que a gente compra no mercado, que é super macio, uma delícia. Esse pão você pode usar fazendo o formato da pisnaguinha, você pode usar pra fazer pão de cachorro quente, você pode usar pra fazer pão pra hambúrguer. Essa receita é super diversificada. Vamos pra nossa lista de material? Vamos lá pra nossa lista? Nós vamos precisar de 100 gramas de farinha, 100 ml de leite, esse leite tem que estar gelado, tá? 8 gramas de fermento pra pão, é um envelopinho que eu tenho aqui. Nós vamos precisar de outra medida de farinha, por quê? Porque a gente vai primeiro usar uma e depois a gente usa outra, então eu prefiro medir separado, tá? Nós vamos precisar de 400 gramas de farinha, um ovo, 40 gramas de açúcar, 10 gramas de sal, 40 gramas de manteiga, 180 ml de leite e 10 gramas de leite em pó. Então, vamos começar aqui nosso pão? A primeira coisa que a gente vai fazer é, eu vou usar a batedeira hoje pra fazer o pão, tá? Mas se você não tiver a batedeira, você pode bater tudo, o manual vai dar certo do mesmo jeito. Eu pego o bol e coloco o primeiro 100 gramas de farinha, tá? Eu coloco aqui o meu envelopinho de fermento, tá? Deixa eu virar bem, porque às vezes fica aqui um pouquinho. E eu vou pegar o meu 100 ml de leite. E aqui a gente vai misturar com a espátula e a gente vai fazer ele virar um creme, tá? Ele rapidinho, chegando no corpo. Ó, vocês misturam bem, tá? Ele fica essa pasta. E aí quando tiver aqui bem estiradinho assim, tá vendo? A gente vai deixar, a gente cobre ele, ó. Deixa eu colocar tudo aqui, não perde nada. Tá? E a gente vai cobrir agora e vai esperar ele descansar por uma hora. Então, gente, voltamos com o nosso pão agora. Vocês podem ver aqui, a nossa mistura, ela ficou com as bolinhas, tá vendo? Significa que ela já tá pronta. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos acrescentar todos os secos que nós temos. Vou colocar aqui a farinha, tá? Os 400 gramas de farinha. Vou colocar o açúcar, tá? O sal, eu sempre posso colocar o sal separadinho, um do outro lado. E o nosso leite em pó, tá? A gente vem e dá só uma leve mexidinha assim com a espátula, tá? E aí aqui no topo nós colocamos o nosso ovo. E o nosso leite que tá gelado, tá? Não esquece que esse leite, ele precisa tá gelado. Então a gente vai bater agora na velocidade baixa por um minuto. E aí depois a gente bate por oito a dez minutos na velocidade média. A gente não colocou a manteiga ainda, tá? A manteiga a gente só vai colocar depois. Deixa eu começar. Voltamos aqui com o nosso pão. Deixa eu ver aqui pra vocês verem, ó. A nossa manteiga já tá bem macia, ó. Como vocês podem ver, tá? E agora a gente vai acrescentar a nossa manteiga. Tá? Deixa eu só tirar ela aqui do gancho. E você, pra acrescentar a manteiga, eu vou bater mais cinco minutinhos. Ah, eu esqueci de falar pra vocês, a minha manteiga é sem sal. Se você tiver a manteiga com sal, você tira o sal da receita, tá? Você só usa a manteiga. Ó, botei a manteiga. E aí você começa batendo a velocidade baixa. Depois vai pra velocidade média e bate por mais cinco minutinhos. Tá, ó. Então, batemos mais cinco minutinhos aqui. Tá? A nossa massa, ela fica bem macia. Como vocês podem ver, ó. Tá vendo? E aí agora, eu vou deixar descansar aqui no bol da batedeira mesmo, tá? Deixa eu soltar a suela aqui, pra vocês verem. Tá? Só um pouquinho. Aqui. E aqui a gente vai cobrir e vai deixar ela descansar por mais uma hora. Então, gente, voltamos. Nosso pão já descansou aqui por uma hora. Como vocês podem ver, ele cresceu bastante. Tá? Agora eu vou tirar ele aqui do meu bol. Com a ajuda do pão duro. Tá? Tá? Consegui tirar ele aqui. Coladinha. Tá? Eu vou só apertar a minha massa aqui pra ver quanto ela ficou. Ó. 950. Então, eu vou cortar bolinhas de 50 gramas. Tá? E eu vou colocar aqui todas as bolinhas na mesa e eu já volto com vocês. Então, gente. Vamos ver como faz a bolinha, ó. Eu pesei a minha massa. Então, eu faço meio que um oval na mão, assim, ó. E aí, eu coloco... Eu não amasso a massa. Eu vou colocando assim, ó. E ela fica presa aqui dentro da minha mão, ó. Tá vendo? Eu vou, tipo... Eu pressiono as laterais. Você pode ver se eu abri um pouco a mão, assim, ó. Pressionando as laterais. E aí, ela fica bolinha. Tá? Deixa eu fazer só mais uma pra vocês terem certeza como faz. Só um pouquinho. 50. Ó só. Tá vendo? Ela tá toda amassadinha. Não tem problema. Então, eu venho, ó. E rodo. Tá vendo? Eu tô pressionando na mesa, mas não a parte de cima, ó. Eu tô com a mão aberta pra vocês verem. Porque você tem que fazer com a mão fechada, assim. Tá? Mas eu vou abrir pra vocês verem, ó. Tá vendo? Eu pressiono só as laterais dela, ó. Tá vendo? E aí, ela fica a bolinha. Então, gente. Voltamos. Nós fizemos aqui todas as nossas bolinhas, ó. Como vocês podem ver. E elas ficaram aqui descansando por 10 minutinhos, tá? Agora, eu tenho aqui uma forma que eu untei com óleo. Você pode untar com manteiga, se você quiser. E a gente vai fazer agora o formato final do nosso pãozinho, tá? Então, deixa eu só tirar essa balança aqui. Então, como a gente faz esse pãozinho, ó. Eu pego. Vou amassar aqui a bolinha pra tirar todo o ar. Tá? Ó. E aí, eu vou enrolando. E aí, eu empurro aqui, ó. Tá? Pra ela ir colando. Você vai enrolando. E vai empurrando. Tá? E aí, com a palma da mão, ó. Eu dou só um jeitinho pra ele ficar no formatozinho da bisnada. Tá? E aqui, eu vou colocando na minha forma. Eu vou deixar um espacozinho aqui. E um espacozinho entre um e outro. Tá? Pra que ele possa crescer. Deixa eu fazer só mais um. Pra vocês terem certeza como faz, ó. Aperto a bolinha. Tá? E vou enrolando, ó. Tá? Ó. Você vai dando uma pressionada, que é pra massa ficar bem coladinha. Tá? Arraxar. Rola. Dá uma achatadinha, ó. Tá? Se ele estiver colando muito, você pode botar um pouquinho de farinha. Mas não bota muita. E aí, eu vou colocar ele aqui juntinho desse. Pra que eles possam, quando crescer um pouquinho, colar. Tá? Eu vou fazer só mais um pra botar aqui do lado. Pra vocês verem a distância que fica. Tá? Amassei. Venho, ó. Dou a pressionada. Rolo. Dou a pressionada. Tá? Ó. Ajeitei. Mais ou menos o mesmo tamanhinho. Coloco aqui, ó. Tá? Eu deixei dois dedinhos. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Voltamos aqui com os nossos pãezinhos, ó. A gente terminou de enrolar. Estou aqui na bandeja. E agora a gente vai deixar ele descansar por uma hora. Então, gente. Voltamos. O nosso pãozinho já passou uma hora descansando, tá? Aí agora, antes de colocar no forno, a gente vai passar um ovo. Eu bati o ovo. Tá? Mexi com o garfo. E nós vamos passar em cima de todos os pãezinhos. E aí a gente vai colocar eles no forno, tá? Ele vai ficar de 20 a 30 minutos no forno. O nosso forno vai estar ligado em 180 graus Celsius ou 350 Fahrenheit. Aí você fica de olho, porque ele pode passar 20, 25 minutinhos. Depende aí do seu forno, tá? Quando eu terminar de fazer, eu dei pra vocês o tempo que o meu passou. Vou terminar aqui de passar o ovo e já voltar ele no forno. E aí eu já volto com o nosso pão prontinho. Então, gente, voltamos com o nosso pão maravilhoso. O nosso pão passou 23 minutinhos no meu forno. Então você fica sempre ligada aí entre 20 e 30 minutos, tá? Não deixa mais que isso. Se você ver que o seu pão não pegou cor em 30 minutos, você já tira. Porque embaixo ele vai começar a queimar. Mas eu tenho certeza que se você seguir o passo a passo direitinho, o seu pão vai ficar maravilhoso. Vamos lá experimentar essa delícia desse pão? Olha como ele ficou macio, gente. Vocês podem ver, é um pão super fofinho. Esse pão aqui, nossa, com queijo, com carne moída pra comer, como cachorro quente. Com salsicha, com manteiguinha. Com o que você quiser. Vamos lá partir o nosso pãozinho? Ó, ó. Que massa linda. Olha só a fofura e a maciez desse pão, gente. Mara, o cheiro tá uma delícia. Ele ainda tá quentinho. Eu tenho que comer, né, Alice? Não, não, eu como se você não quiser. Eu faço esse sacrifício por você. Olha, Alice. Desculpa. Ai, mamãe. Pra você, filha. Esse foi pra você. Não, não, obrigada. Eu aceito o pão. Preciso comer. Não, Alice, você não precisa aceitar. Eu faço esse sacrifício por você, mãe. Gente, é uma receita deliciosa. É um pão. E você pode usar essa massa e já fazer o pãozinho recheado. Você pode rechear ele com a salsestinha e você já assa ele recheado. Você pode fazer ele redondinho e maior e aí você faz hambúrguer com ele. É uma massa amanteigada deliciosa. Fácil. Não tão rápido. Mas simples de fazer. Não custa caro. E é um pãozinho delicioso. Vocês precisam fazer aí. E depois que fizerem, me conta o resultado, tá, gente? Manda foto, manda aí a opinião de vocês sobre pão. Eu vou estar esperando, hein? Até a próxima receita. Um beijo grande. Fiquem com Deus.